A vereadora Glacy Pereira fez indicação para que a DITESC implante uma vaga de estacionamento especial com tempo determinado em frente a unidade básica de saúde do centro. A gente sabe que várias pessoas vão usar, várias pessoas com idosas, mães com crianças, gestantes, então mães que fazem cirurgias tem que verificar como é que está ou tirar pontos, a gente sabe como é que funciona. Então, nada mais importante do que uma vaga que as pessoas cheguem ali e tenham esse privilégio de chegar e realmente ter um lugar para as estacionarem com facilidade.